Oi gente, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo E esse vídeo vai ser um novo vídeo de DIY E aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer um apontador com um negocinho de tic tac É muito fácil, você vai tirar o negocinho aqui, o papel Aí você abre aqui, você pega a cola, peraí aqui, olha Aí você bota a cola assim, olha Em seguida você coloca aqui Peraí aqui, olha Pra ele colar aqui Não conhecia aqui Aí em seguida você coloca assim, olha Pronto A primeira parte já tá feita, agora a gente vai ter que decorar ele Aí você pega um pano, alguma coisa assim, coloca aqui, olha Aí você vai começar a decorar Aí você coloca a cola, aqui assim Você coloca a cola Aqui Aí você decora do jeito que você quiser Eu quero decorar com glitter, você pode decorar com adesivo Com foto, com fita durex, qualquer coisa Depois que você passa a cola, você faz assim, olha Pega o brilho O glitter E coloca assim por cima dele, olha Fica bem legal Aí você mistura as cores, aqui olha Mistura as cores Aqui olha Verde e amarelo, cor do Brasil Aqui, depois de pronto, está pronto Aí agora eu vou fazer um teste pra vocês pra ver como funciona Ah, ele não tá sempre ainda Mas depois de secar, tá pronto Aí você abre aqui Aqui, olha Esse aqui tá com ponto, deixa eu quebrar Quebrou Aí você faz assim, olha Peraí Você faz assim Caiu É que tem que colar com cola de, de Aquela cola lá de Não É que tem que colar com cola quente Gente, eu não tenho cola quente aqui Aí você vira como é Você coloca aqui, o jeito que eu fiz Aí depois que tá bem coladinho Você faz a ponta lápis com o apontador de tic tac Então é isso, espero que vocês tenham gostado Beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau